Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje, dia 11 de março, agora são meia-noite e 30, cara E eu tô aqui, mano, pra trazer esse vídeo aqui muito bacana pra vocês Fala aí, muitas coisinhas que chegaram aqui, velho, legal, que da hora, mano, se liga só Vamos entrar aqui no nosso Free Fire, né, lembrando, tô gravando na madrugada Pode ser que quando você assistir esse vídeo, esse vídeo já esteja até obsoleto, digamos assim, né Talvez não esteja mais valendo Olha só, galera, tá vendo essa máscara aí, ó? Essa máscara já chegou hoje, dia 11, né, pra você tá trocando aqui E também chegou o evento de recarga, a recarga sangrenta Que é de hoje até o dia 13 de março Nossa, engasguei aqui Onde você vai poder tá pegando aí, né, com a recarga a partir de um diamante Você vai tá pegando um projeto lá da lua sangrenta, né, que é pra pegar esses demôniosinhos aqui Lá daquela incubadora, né, que voltou agora, né E com 300 diamantes você já pega uma pedra e cinco caixas de arma dessa aqui, mano Legal esse evento aqui de recarga, mas eu ainda não vou fazer ainda, não vai ser dessa vez Chegou também pra gente a M10-14 Terra Arrasada, mano Muitos youtubers já tinham feito, mostrado em outros servidores Como que seria, até inclusive o clipe dessa arma aqui Que é esse que tá passando aí pra vocês agora Esse clipezinho ficou muito da hora, mostrando aí os detalhes da arma, né E ela chegou hoje aqui pro servidor brasileiro Com o giro de 35 diamantes por um giro E 350 pra 10 giros Esse giro aqui, mano, esse desconto Só vale pro primeiro giro do dia Pro dia de hoje, dia 11 de março, tá Depois disso aí ele vai mudar e ele vai pro preço normal de 50 diamantes E 500 pra 10 giros, né Um giro com 50 e 500 pra 10 giros Mano, eu ainda hora essa SCAR aqui Já a gente vai ver, SCAR não, mano, essa M10-14 Login da máscara feliz Como vocês viram ali no comecinho, eu já estou usando a máscara Porque eu já entrei, já fiz o login Já coletei a minha máscarazinha Tá, e vai ter muitos outros prêmios que você vai tá ganhando Eu acredito que vai ter alguma missão, mano Tem que ter, mano Porque eles só não vão dar essa máscara assim Só pra você ter ela, né, mano Eu acho que vai ter alguma missão pra você jogar com ela Pra ganhar alguma coisa, mano Tem que ter, né Tem que ter, né É possível que a Garena vai vacilar desse jeito, né Vamos fechar aqui E também aqui é o banner Faltando 3 dias aí pra final Pro grande evento da Liga Brasileira de Free Fire, né, mano E hoje faltando 3 dias E a sua torcida, galera, tá? Pra quem? Comenta aí pra baixo Já vale deixar aqui, já vou dizer Talvez vocês vão até criticar Mas eu torço pra Laude, tá? Então faz o L daí, ó Vamos nessa Mas então Vamos ver aqui Então o evento aqui da troca Né, o Poring no Free Fire Que o Poring, que é esse bichinho aqui E aqui, mano Tá vendo aqui o evento de login, né Hoje Que é esse aqui Login da Máscara Feliz Eu já fiz a minha Já coletei aqui, ó A Máscara Feliz Deve mostrar aí pra vocês A hora que eu peguei ela, ó E foi bem bacana, mano Achei legal essa máscara Já equipei no meu boné Amanhã É o login pra você ganhar 2 Poring E mais um ticket Arma Royale Depois com 3 dias Você vai ganhar Um cartão mapa do tesouro E um ticket diamante E com no quarto dia Quarto e último dia Você vai ganhar outro 4 Poring E mais um ticket da incubadora, tá? E tem a troca do token Poring, né No caso aqui Nós vamos ganhar 2 Com 4 Vai dar 6 Certo? 6 Poringes E aqui, ó O mínimo é 10 Aqui tá vendo aqui 10 e 10 E 5 e 5 Mas por que, cara? Porque, mas se não tem ideia Só vai ter 6 Aqui, ó Porque tem aqui, ó Colete token, tá? Do Poring Após a partida Do dia 11 Ao 17 Aqui, ó Colete token No caso de hoje Até o dia 17 Após a partida Você vai estar coletando Você vai estar coletando Esses Poringes E trocando por isso aqui, mano Tá? Ó, token 6 Só que essa troca aqui Ela vai estar valendo A partir de hoje, mano A partir das 4 horas da manhã Tô gravando esse vídeo De meia-noite Já vai estar disponível Que a gente tá trocando Então depois da partida Vai estar dropando aí Depois da partida Não é dentro da partida É depois que você terminar a partida Não sei se você tem que ficar top 10 Se você tem que matar 5 Ou 20 Mas eu sei que depois da partida Vai estar dropando Nos Poringes Pra você trocar por esse chapéuzinho Aqui, ó Chapéu de Poring E chapéu de Poringo Feminino É um masculino e um feminino Além de mais um ticket diamante E um token de recompensa, mano Beleza? Esse aqui eu possuo 36 Aqui eu possuo 10 E a troca do token caveira, galera Se você não sabe Se você ainda não viu Você tem que dar uma olhada Aqui no seu e-mail Na sua caixa de e-mail Aqui em cima E você vai estar recebendo aqui, ó 39 tokens caveira Lembrando que essa troca, mano Ele era Bom, já passou A troca Só vai estar disponível Até o dia 10 do 3 Às 23 e 59 Fala, não me diga Mas não custa nada Você dar uma olhada aí E ver se você já está Com as suas aí, beleza? Outra coisa, cara Que eu vi aqui no Free Fire Depois dessa atualização Mas eu vou estar mostrando aí pra vocês É que todos os pneus da partida Por enquanto Só isso que eu notei Diferente Todos os pneus mudaram Agora eles parecem O Poring, mano Olha só que da hora, velho Ficou muito legal, né? Se você viu mais novidades Dentro do mapa, mano Comenta aqui embaixo Pra todo mundo estar sabendo, beleza? E lá pelas 4 ou 5 horas Eu volto fazendo um outro vídeo Já mostrando tudo no completo Beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Apontes Espero que vocês tenham gostado Das notícias Deixa um like aí Se inscreve se não for inscrito E é claro, mano Vai lá no canal secundário Eu voltei a fazer live na Nimo, cara Hoje eu fiz umas 3 horas de live Estou com uma internet mais ou menos aqui Agora está um pouquinho melhor Então vai dar de fazer live Legal pra vocês E sorteios, galera Que a galera pede muito Muito brinde Então é só participar das lives Que vai ter sorteio, beleza? Então é isso aí, galera Fiquem todos com Deus E eu fui I want that body Can you show me?